Três pessoas foram mortas a tiros na noite desta terça-feira no bairro Mudubim, em Fortaleza. Equipes do DHPP, Polícia Militar e Perícia Forense compareceram ao local da ocorrência, onde coletaram indícios e iniciaram as investigações que culminaram na prisão em flagrante de um jovem de 24 anos. Após a captura do suspeito, ele foi levado para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O homem segue a disposição da justiça. Outros criminosos já foram identificados e, neste momento, estão sendo procurados pelas forças de segurança do Ceará. Este foi mais um vídeo do canal. O internauta, eu peço para que você se inscreva no canal e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Até o próximo vídeo.